Na Urca, pescaria hoje, caiaque pedal e vamos testar o motorzinho também, praia vazia. Vamos lá. 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 Vamos ver o que é, o primeiro peixe filmando, parece que é pequeno, é pequeno, roubalhinho Mané, olha isso, olha aí, veio roubalhinho no ferrinho, o primeiro, tá pequeno, vou soltar esse aí, botar para a vida, foge não, foge não. Aí, ó, tá feroz, soltar o bichinho, soltar ele que tá pequeno, vamos pegar maior. Olha lá, foi que foi embora, roubalhinho, para começar tá bom. Uma coisa hein, fiz boi, não é pequenininho não, é pequenininho não, vamos ver o que que é esse, ó, pampo, agora que viu ficou doido moleque, hum, esse vai para casa hein, vai aí, que coisa linda, eles estão aí ó, os peixes estão aí ó. Vou pegar um alicate para tirar ele ó, bonito, esse vai para casa, esse eu não vou soltar não. Vou tirar a criança aqui agora, alicate na mão, aí ó. Um robalho e um pampo, até que tá bom, vamos que vamos. Praia do Flamengo, Ponte Riniterói, pra lá Leme, Arpoador, a Urca aqui atrás também. Bateu mais um aqui galera, aí ó, vamos ver o que que é. Ih, é ele, roubalo, roubalhinho, aí ó, mais um. Ah moleque, tá mijando, mijou, é roubalhinho. Aí ó, vai para a vida. Solta ele, roubalo. Tá pequeno, vou soltar, vou soltar esse, tá pequeno. Aí ó, foi que foi. Vamos ver se pega mais, vamos tentar, hein. Ó. Roubalhinho, bateu no camarão, camarãozinho. Tá bom, dois roubalos, um pampo. E acho que tá batendo, hein. Queira do Flamengo. Vou punishá-lá o City Chin"... ... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL